Casa Elisete, há quarenta e seis anos, atendendo a sua família. Tudo em móveis, eletro, utilidades, tapetes e confecções. Aproveite a nossa promoção especial, conjunto box casal, quinhentos e noventa e nove reais. Liquidificador Paete, quarenta e nove e noventa. Ventilador Paete, cinquenta e nove e noventa. Tudo no crediário próprio ou nos cartões Visa e Mastercard. Casa Elisete, dois endereços. Na rua José Quirino, bairro São João. E na Estefano José Banoli, São Vicente. Telefone 3348-2559. Legenda Adriana Zanotto